Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 58 minutos e o Boletim em Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Pelo menos 7 pessoas foram mortas na tarde de terça-feira até a madrugada de hoje na capital. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Foi isso mesmo, quase 10 homicídios foram registrados em menos de 24 horas aqui na capital. Na tarde de ontem, o ex-presidiário Bruno Mendonça Silva, conhecido como Sacha, foi executado com 4 tiros no Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. De acordo com a polícia militar, o homem estava com outros 3 rapazes quando os suspeitos perseguiram a vítima, que ainda tentou se esconder no quintal de uma casa, mas foi executado com 4 tiros a queima-roupa. Os disparos atingiram o pescoço, a cabeça e o braço esquerdo da vítima, que morreu na hora. Já no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, o adolescente Jonas Pereira Cavalcante, de 15 anos, foi executado no início da noite com 4 disparos. De acordo com a polícia militar, o crime foi praticado por 4 homens que estavam em duas motocicletas. A vítima caminhava pela via quando foi abordada pelos criminosos que efetuaram os disparos. Já na noite de ontem, um homem de 26 anos foi executado com 3 tiros durante um latrocínio. Roubo seguido de morte na comunidade Jesus Mideu, no Terra Nova 2, na zona norte aqui da capital. De acordo com a polícia militar, 3 homens ainda não identificados são suspeitos de praticarem o crime. Ainda na noite de ontem, um homem não identificado foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, no São Jorge, na zona oeste da capital. De acordo com a polícia militar, o homem mais outros dois suspeitos faziam arrastão na área do São Jorge quando foram perseguidos. Durante a ação, um policial militar e o outro suspeito foi baleado. Eles foram levados ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul aqui da capital. O terceiro suspeito conseguiu fugir. Eu volto com você ao estúdio. E o repórter Bruno Fonseca está na Cachoeirinha, onde um suposto pistoleiro foi morto, enquanto tentava matar duas pessoas de facções rivais. Pois é, a briga pelo comando do tráfico de drogas resultou em morte na noite desta terça-feira, aqui em Manaus. Um homem de nome e idade não revelados foi morto a tiros por volta das 10 da noite, aqui na rua General Glicério, com a Avenida Ipichuna, nas proximidades do Mestre Chico, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Segundo informações da polícia, o homem morreu ao vir ao local para matar outras pessoas, mas acabou sendo morto. E ainda não se sabe quem foi o assassino. De acordo com a polícia, a localidade do crime é conhecida como uma boca de fumo, pois há grande concentração de drogas. Ainda segundo a polícia, um cidadão que estava passando pelo local foi baleado. A vítima se chama Everton. O SAMU foi acionado e ele foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Não há informações sobre o estado de saúde de Everton. O corpo do homem foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal. Ainda não se sabe quantos tiros atingiram a vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. O roubo e o furto de celulares é um problema frequente nas diferentes zonas da capital. Segundo a Secretaria de Segurança, uma média de mil boletins de ocorrência são registrados por mês em Manaus. Hoje eles são indispensáveis. Para tudo, para falar com o pessoal da faculdade, falar com o meu pai, com a minha mãe, que não moram aqui, junto comigo. Celular. Um objeto tão pequeno, mas de uma importância que não tem tamanho. A qualquer momento e em qualquer hora ele pode tocar. É aí que mora o perigo. Aqui em Manaus, mil aparelhos celulares são roubados ou furtados por mês, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E não é difícil encontrar quem está nesta estatística. Foi no ônibus. Eu ia levando umas coisas, aí eu estava com a mão ocupada e eu acabei não me tocando com o celular que estava aqui exposto. Aí acabaram levando. Tem gente que anda com cuidado. Procuro não mexer no celular no meio da rua. Eu ando prestando atenção porque tem muita gente. E aí eu presto atenção porque a gente não sabe, não está escrito na testa, essas coisas, mas eu presto atenção. Anda bem escondido, então deixa em casa. Outros despreocupados, que diga o Gustavo. Mas aqui no centro hoje o senhor veio ouvindo música e com o aparelho na mão. É, hoje eu vim dar uma relaxada e fazer algumas coisinhas e voltar para casa. Pode estar relaxando para o assaltante. Não, não, não pode não. A gente ainda deve ter um pouco de fé nas pessoas também, né? O passeio era no centro de Manaus, o alvo preferido dos ladrões de celular. De acordo com a Polícia Civil, a maioria dos celulares roubados ou furtados na capital vem para aqui, no centro da cidade. É onde, segundo a polícia, atua uma organização criminosa especializada em roubar, furtar e receptar esses aparelhos. Nós temos um problema aqui no centro que é a questão da grande quantidade de pessoas que vêm aqui para fazer compras. E essas pessoas vindo atraem de tudo que é tipo de comércio, tanto legal como ilegal. No caso ilegal, seria a venda desses celulares. Uma das formas de acabar isso, além da atuação da Polícia Civil e Militar, além da atuação da Prefeitura, também na coibição da venda desorganizada ou venda ilegal, uma das formas também seria que a sociedade deixasse de comprar o aparelho. Todos os dias, centenas de homens estão na área central anunciando a venda e troca de celulares. Mas a polícia diz que tem dificuldade em combater o crime por causa da falta de provas. Em abril, completou dois meses de funcionamento do sistema lançado pela SSP que bloqueia celulares roubados ou furtados em Manaus. Até agora, quase 600 pessoas já procuraram as delegacias para solicitar o serviço de bloqueio do EMEI, que invalida o aparelho. O celular furtado ou roubado é comercializado posteriormente. Alguém, até uma pessoa comum do povo, vai e compra esse aparelho novamente. Se essa pessoa compra esse aparelho e começa a usar, daqui a pouco, em vez de comprar o próximo aparelho, ela não irá comprar em uma loja. Ela irá comprar de novo, de forma clandestina. Agora, se os aparelhos começarem a ficar bloqueados, o que vai acontecer? Da próxima vez, ela não vai querer comprar de um atravessador. Ela vai querer comprar em uma loja, um aparelho certificado, onde ela possa garantir a origem dele. Aos poucos, a polícia tenta combater o crime que já banalizou. Mas é preciso andar com cuidado. Principalmente em locais de grande movimentação, evitar atender o celular, olhar no WhatsApp, sempre colocar o celular no bolso da frente. No momento que, se tiver alguma emergência, atender, adentrar algum estabelecimento próximo, porque ali os criminosos não vão agir, vão evitar de agir. O dono do celular ainda é a ferramenta fundamental para reduzir esse tipo de crime. Então, é bom andar com cuidado. A dengue e a zika ainda preocupam, e muito, aqui no Amazonas. E a chikungunya também. Só nos três primeiros meses desse ano, foram registrados 230 casos da doença no estado. O número de casos ainda pode aumentar e muita gente precisa de conscientização. Zemar passou dias difíceis quando pegou chikungunya. Além da febre e dor de cabeça, a pior parte foram as dores nas articulações. Ele passou três meses sem poder trabalhar. Passei um mês e 15 dias sem andar, andando de moletas, e três meses afastado do trabalho. Sou motociclista, não consegui andar de moto mais. Fiquei em casa, contando com a ajuda dos amigos, e tomando remédio, tomando injeções. E depois de quase um ano, o motociclista ainda sente as sequelas da doença. O meu pé esquerdo ainda dói quando eu levanto da cama, tem que esperar um pouco o sangue descer. Aí você começa a andar normal. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, em 2016, neste mesmo período do ano, 331 amazonenses tiveram chikungunya. A preocupação é que o número de casos dessa doença, além da zika e da dengue, aumente. No cenário nacional, a gente tem uma tendência de aumento, já ficou alerta pelo Ministério da Saúde. Alguns estados aqui do país têm registrado aumento de casos de chikungunya e nos preocupa naturalmente. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro a março deste ano, já foram registrados 230 casos de chikungunya em todo o estado. A maioria deles aqui na capital. Até agora, já foram 108 registros da doença em Manaus. Algumas regiões, a Zona Leste, são áreas que têm uma infestação maior e são naturalmente mais vulneráveis. Então, é muito dinâmico. O risco ocorre em toda a capital. Então, a gente alerta no sentido de evitarmos a ocorrência desses criadores do mosquito Aedes aegypti, que é a melhor ferramenta para conter essas doenças. E para os especialistas, a maior preocupação é com a proliferação do mosquito, que ainda é grande na cidade. Combate aos focos de criadores do mosquito. Muita chuva e muito lixo e muito recipiente que possa acumular água. Isso é uma realidade triste ainda na nossa cidade. Então, eu acho que a população tem que se conscientizar de que todos, sem exceção, devem evitar e devem combater e devem eliminar todo e qualquer recipiente que possa acumular água. E as pessoas devem prestar atenção para diagnosticar as doenças. Porque logo no início, as três, dengue, zika e chikungunya, têm sintomas parecidos, como febre, dores nas articulações e dores de cabeça. É preciso que o tratamento seja feito de imediato. O que caracteriza a dengue é uma desidratação rápida e progressiva. O tratamento é sintomático e, basicamente, a reposição vigorosa de líquidos. No caso da chikungunya, eu tenho que lidar com a febre e a dor do paciente. No caso da zika, a preocupação maior é com relação às pacientes gestantes. E também não tem um tratamento específico. E para tentar combater esse mosquito, que ainda traz muito medo para a população, a FVS trabalha tanto na capital quanto no interior para controlar o vetor da doença. As meninas do time de Iranduba recebem o Corinthians hoje à noite na Arena da Amazônia pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é direto pela liderança da competição. O Iranduba tem a vantagem no saldo de gols. Foto e vídeo antes do treino. Uma brincadeira aqui, outra ali. É esse o clima. Diz contração total. Mas nem por isso elas deixam de ficar concentradas. E perdem o nervosismo. O nervosismo mais acaba quando a bola rola, né? Que aí vai saindo. Mas o nosso time é bem unido, sim. Todo mundo. Acho que se não tiver essa união antes, né? Depois fica uma bagunça. É, Camila, dá pra ver que o ambiente alegre tem ajudado muito. Uma união total. O time está embalado no Campeonato Brasileiro e disputa a liderança do Grupo 1 com o Corinthians hoje à noite. No treino antes da partida, o técnico fez um alongamento básico, atividades táticas. Ele também reuniu com as jogadoras e pediu humildade. O que elas têm de sobra. A gente vai continuar, fez o trabalho que tem feito até hoje, entendeu? Salientei para as jogadoras a importância de a gente manter a humildade, os pés no chão. Elas estão fazendo um excelente campeonato. É do Hulk da Amazônia a artilharia do campeonato. Mas a artilheira Glaucia diz que nem está muito preocupada com isso. Tem muito jogo pela frente ainda. Eu não estou pensando em artilharia, não. Ainda está no começo do campeonato. Iranduba pode ir muito mais à frente. Ser campeão é melhor. Iranduba e Corinthians jogam às 8 da noite na Arena da Amazônia. Ah, e lembra daquele vídeo que elas gravaram lá no começo da reportagem? Era um convite. Pelo Campeonato Brasileiro, nós jogaremos contra Corinthians na Arena da Amazônia às 20 horas. Contamos com a torcida de vocês. Vem para a Arena. Abaix, Hulk! O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já, já. Música